Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial do dia dos namorados Só que vai ser diferente, entendeu? O que que eu vou fazer? Meus amores, eu vou explicar pra vocês que eu sou casado com a Anny no cartório Entendeu? Eu não sou casado na igreja com ela Então o sonho dela sempre foi entrar na igreja de Véu, de Rinalda Só que eu casei com ela no cartório e esqueci, tipo, foi passando os dias, né? Foi passando e eu nunca fui atrás pra marcar a data na igreja A gente, né? Entrar, realizar o sonho dela, tudo E o que que eu vou fazer, meus amores? Eu vou pedir a Anny em casamento e eu vou casar com ela na igreja Pra realizar o sonho dela e realizar não só o sonho dela, como o nosso, entendeu? E não só isso, meus amores Um outro sonho da Anny, que ela, tipo, esse tempo atrás ela até pediu Ela tava triste, porque eu acho que vocês perceberam aí Vocês comentaram um monte de vezes Anny, por que você não anda com aliança? Anny, cadê sua aliança? Eu vou explicar pra vocês, meus amores A Anny, ela perdeu a aliança dela quando ela foi ter a Laurinha, entendeu? No hospital Ela teve que tirar a aliança, tudo, eu não sei porquê Teve que tirar a aliança e perdeu a aliança Então, só eu que uso a aliança E ela sempre pediu pra mim pra eu comprar a aliança, pra eu comprar outra aliança Só que eu falei, ah, ficava inventando desculpa, entendeu? E o que que eu fiz, meus amores? Pra deixar o ambiente romântico Eu pedi pro meu irmão comprar pra mim Umas bexigas Comprar um pacote de bexiga pra mim Comprar essa fita que eu vou amarrar aqui na ponta da bexiga Que essa bexiga aqui, meus amores, eu vou colocar no teto Então, colar no teto, né? Então, tem aqui a fitinha pra eu colar no teto E aqui tem a cartolina Que essa cartolina, gente, eu vou cortar ou em coração Ou em quadradinha, assim, pra eu escrever umas coisas bonitas, entendeu? Eu te amo, você é tudo pra mim Aí eu vou amarrar bem na ponta da fita, entendeu? E eu acho que vai ficar a coisa mais linda Que eu vou colocar tudo isso aqui no teto E também, meus amores, o que que eu fui atrás Eu consegui Consegui enganar a Anne, né? Falando que eu tinha que resolver umas coisas na rua Aí eu tenho o número da Anne, né? O número do dedo da Anne Aí eu fui atrás das alianças E aqui, ó Comprei a aliança que ela sempre pediu pra mim Que é essas alianças aqui, ó Essas alianças grossas Do jeito que ela sempre quis, ó Meus amores, antes de vocês perguntem Cadê a Anne? A Anne e a Laurinha, gente Ela tá lá na casa da Mari A Mari e o William sabem de tudo que eu vou fazer, entendeu? Tudo que eu tô aprontando Então a Mari foi lá e pediu a ajuda da Anne Entendeu? Pra eu poder sair com o meu irmão Pra eu poder fazer todas as coisas Então, bora parar de falar Senão daqui a pouco a Anne chega aí Eu não fiz nada Não coloquei nada das bexigas no teto Então, vamos lá com a gente montar, então Tchau! 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 Amores, aqui tá os bilhetinhos aqui, ó Românticos que eu escrevi pra colocar na ponta do balão Aqui, ó Escrevi aqui Você é minha princesa Te amarei para sempre Você é minha vida, Anne Você é muito especial para mim Te amo como nunca amei ninguém Quer casar comigo? Esse daqui vai ser o grande pedido que eu vou fazer Vamos ver se ela vai aceitar, né? Então, gente, eu vou colocar essas mensagens Cada mensagem dessa aqui eu vou colocar na ponta do balão Nessa aqui, que eu já amarrei aqui Vou colocar aqui na ponta e vou colar a bexiga no teto Então, bora lá colar a bexiga no teto pra ver como vai ficar Girl, you should wear a name tag Yeah, yeah, yeah Let's go Summer's gone, I'm latching on Don't even know your name But you're still in my head Underneath rays of gold Your body, you're so close No, I can't forget, no When I saw you on the dance floor Oh, I saw you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch your name over this crowd Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way that I'll catch your name Girl, you should wear a name tag It's too important to be your name People go insane when you walk by Meus amores, acabamos de colocar todas as bexigas ali, ó No teto Aquelas mensagens que eu escrevi de amor Tá tudo ali nas pontas, ó Nas pontas da bexiga E aqui tá a aliança Aliança Que a Anny sempre quis que eu comprasse pra ela Sempre pediu pra eu comprar pra ela Então, ó, tá aqui a aliança Agora é esperar o Willian trazer a Anny pra casa, né Então, vamos ter que esperar Tomara que não demore Porque eu tô muito ansioso, entendeu Pra poder falar tudo, tudo que O tão, o tão Pra eu falar tudo que é O quanto ela é importante pra mim O quanto ela é especial pra mim E pedir a Anny casamento, entendeu E eu arrumar logo esse casamento na igreja Pra gente casar Ela realizar o sonho dela de casar de velho e grinalda Então, ó Tá tudo aqui, ó Tá linda, hein Pode ser simples Mas é de coração, entendeu Tudo que eu tô fazendo pra ela é de coração É de amor Então, vamos esperar ela chegar, então Bora com a gente I lose my breath Whenever I see you You stole my heart What is it that you do My life was great Tchadam! Meubre! Ai, meu amor Acho muito alta Ah! Você gostou? Você gostou? Amor Estuda pra você Quero falar pra você Antes da aliança Antes de eu falar qualquer coisa Eu quero agradecer primeiramente a Deus E eu estou muito feliz Muito feliz por estar Com você Por você ter aparecido na minha vida Eu sou muito grato a Deus Estou muito feliz Por todas as conquistas que a gente está conquistando E eu estar conquistando Junto com você, ao seu lado Muito obrigado por tudo que o Senhor faz pra mim Muito obrigado por tudo que você faz E vai fazendo pra mim Porque a gente vai viver muitos e muitos anos juntos Muito obrigado por tudo E eu quero perguntar, quer casar comigo? Ai meu Deus Casar na igreja, viu? Na igreja Na igreja? De velho, de velho Você sempre perguntou Você sempre falou pra mim, amor, cadê a aliança? Cadê a aliança? Eu quero uma aliança, eu preciso de uma aliança Ai, mãe, eu vou ter tchau pra sua mãe Ai meu Deus do céu Você quer casar comigo? Não, pode falar Se não quiser casar, pode falar também A gente vai abrir, cadê a Domitinho, filha? Ai meu Deus, é claro E você quer casar com mim também? Vai casar com o papai Ai meu Deus, amor, você tá com a família ali? Eu sei o nome dela mesmo Mas sabe certinho Agora isso aqui eu vou guardar, né, filha? Ai meu Deus Nossa, amor, que linda É, linda, bem de cara Ai meu Deus, tô tremendo Ai amor, muito obrigada Por você fazer o homem mais feliz desse mundo E por ter dado essa princesa pra mim Minha princesa gostosa Ai meu Deus do céu Minha princesa gostosa Leal, tem leal Quer casar comigo? Quer casar comigo? Com certeza Unidos por Deus Juntos para sempre Eu pensei que ela ia chorar Minha gostosa Eu quero você pra todos sempre Te amarei pra sempre Nossa, você fez tudo isso sozinha Ajuda meu irmão Te amo como nunca veio ninguém Ai meu Deus do céu Deixa eu deixar um close aqui, gente Quanto tempo que vocês não vivem sem aliança, gente Agora eu tenho uma aliança Ai meu Deus do céu Deixa eu ver os outros Eu amo você Meus amores Deu certo Ela aceitou casar comigo E casar na igreja Eu vou marcar na igreja certinho Já dá pra pra ela casar Você vai mesmo, né gente Eu quero que vocês cobrem agora Gente, ela vai vir casar mais vezes Vou realizar o sonho dela Pena que ela não chorou Ela é muito forte Ela é uma aliança muito forte Entendeu Mas espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Agora Mas na igreja eu vou chorar Não sei se você falou assim Eu vou chorar na igreja Acho que a hora que eu entrar A gente toda de branco É a Laurinha de Damien O original de interno Lá em cima Agora eu vou chorar Agora a Laurinha anda, né? Ela vai levar Vai levar as nossas alianças E é linda E é isso meus amores Aqui, ó Espero que vocês tenham gostado Espero que você tenha gostado Ok, gente Eu não esperava Você sempre pediu aliança pra mim Você sempre pediu Que eu comprar uma aliança E não sou aliança, entendeu? Eu quis dar provas de amor Eu quis falar tudo Quanto que você é especial pra mim, entendeu? Para de olhar isso ali Presta atenção pra mim Ai meu Deus, tô admirada Quero falar Quanto que você é especial pra mim Muito obrigado por tudo Que você faz pra mim Muito obrigado Pela dedicação Que você tem por mim Pela nossa filha Tá? Pelo carinho que você tem por mim E eu só tenho que agradecer a Deus, tá? Muito obrigado, não Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que você fez por mim Eu também te amo Muito, meu amor Muito feliz Gente, eu vou casar Eu vou casar de novo Hoje tem, viu? Meus amores A gente quer desejar Feliz dia dos namorados Para todos os namorados Não só os namorados Como os casados também Os casados também Você que é casado, entendeu? Eu só casou num cartório Casa na igreja Eu faço igual Eu vou casar na igreja Realiza os sonhos da sua esposa Entendeu? E fala o quanto que ela é especial pra você Viu, meu querido? Não só você que é casado Mas como você também que namora Fala com a sua namorada Fala com a sua esposa O quanto que ela é especial pra você Entendeu? E tem que falar tudo disso aí E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau